Cheguei no meu novo trabalho de policial aqui na cidade de Los Santos. Eu sou o Mutano dos Jovens Titãs e agora que eu tenho um filho, que é um bebezinho e tá lá em casa com a Ravenna, eu tenho que trabalhar muito aqui na delegacia e desvendar vários mistérios e vários crimes na cidade de Los Santos. Galera, parece que no vídeo de hoje o bebê filho do Mutano com a Ravenna vai acabar fugindo de casa. Eu tô muito curioso pra saber como que essa história vai se desenrolar e como e por que que esse bebezinho vai resolver fugir de casa. Se você também tá curioso pra saber isso daí, vai deixando o seu joinha no vídeo e acompanha essa história até o final pra desvendar esse mistério e bora ver o que que vai rolar agora. Ai meu Deus do céu, cadê? Cadê o Mutaninho? Ai eu não consigo nem levantar de tanto, ai... Xenex que eu tomei. Ai meu Deus do céu, ai... Ai tá coçando minha perna, eu tô toda mordida pelas pernilongas. Ai, cadê o Mutano? O Mutano não aparece mais em casa. Ai, atchã! E o bebê? Ai, e o bebê Mutano acabou saindo das nossas vidas. Ai, ele deve tá fazendo bagunça lá em casa. Ai, eu vou ter que ir com o Mutano procurar essa cria... Meu Deus! Que barulho é esse na minha mente? Ai, o bebê Mutano, a mamãe vai te buscar. Ai, qual será desses dois que eu pego o primeiro, mano? Eu tenho que mandar os operários irem pegar o senhor Jordan e o senhor Peligro, porque eles são os maiores bandidos dessa região. Mas eu tava ouvindo alguém gritando por aqui... Toma! Toma! Toma, vai ficar roxa, vai ficar roxa, chegou a cor da minha capa, toma! Pessoal, vocês estão vendo o que o Mutano está vendo? É a Ravena ali na frente dando um piti. Vamos ver o que que tá rolando com ela. Agora você vai ver o poder do baseball. Não, 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 não. Você que me bateu! Ai, a coluna! Rapena! Amor, o que que você tá... Ai! Tira pra vir essa lambesgoia! Calma, 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 a Ravena. Aqui, a Ravena. Toma! Ravena, calma, calma, calma. Ah, ela botou fogo! Para, a Ravena, para, para com isso! Ai, para de me bater, amor! Ai, meu Deus do céu, já que eu tô na delegacia, eu vou aqui, ó, fazer uma delícia que você me bateu! Não, 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 você que me bateu! Hum, Mutano, olha que burra! Olha que burra! Meu Deus do céu, vai virar carvão! Tá, olha... Olha, Mutano, eu vou ter que ajudar a galera do Jovem Titãs na Torre T, e eu preciso de uma ajuda. Você precisa de uma ajuda? Para quê? Cuidado daquela peste do nosso filho que ficou na casa, quebrando tudo! Ah, tá bom, o Mutaninho, ele tá lá em casa e ele tá realmente um pestinha, mas calma, são pazes, meu amor, a gente vai conseguir cuidar dele. Agora eu vou me fazer com o Ciclope, tá bom, meu amor? Tá, vai lá com o Jovem Titãs, bom trabalho, minha linda! Ciclope, pabro, tchau, meu amor! Beijo, tchau! Pabro! Ai, ai, que doideira! Galera, parece que a Ravena deixou sob a responsabilidade do Mutano cuidar do filho deles, que é o bebê Mutano. Então agora, bora levar o Mutano até a casa dele, e vamos ver se ele vai ser um bom pai, vai conseguir cuidar bem do seu bebê Mutano, ou se ele vai acabar se dando mal. Eu acho que ele vai se dar bem mal, mas bora conferir isso daí no vídeo de hoje. Eu tô muito curioso e o Mutano parece que já tá indo pra casa. Vambora! Vai se tratar, 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 gaga, garota! Ai, eu vou contratar a DJ Deolane pra vir aqui... Ah! Hã? Ai, bateu no Mutano, pai, você me bateu! Ai, que raiva! Filho, calma, filho, fique calmo, cara, você... Você calma, filho, fique calmo, porque você está muito nervoso, igual a sua mãe, estava lá na rua batendo nas pessoas, igual a maluca. Ai, não vou me acabar, pai, papai, quebrei esse carro, eu vou fugir do senhor, fuga, fuga, fuga! Volta aqui, seu pestinha, volta aqui, bebê Mutano, você tem que ter uma armadura dos garotos! Sai daqui também, maluco! Você tá batendo nas pessoas, pai, não pode bater no Zic! É o Zic Luthor, toma, agora eu vou te pegar! Volta aqui, garota, você... Ai, foi bonito, senhor, me pega, eu sou muito rápido! Você explodiu meu carro, você merece ficar de castigo agora por três meses! Figas, 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 figas! Figas é o caramba, você vai ficar de castigo por seis meses! Ai, não, não, não! Toma! Ai, quase errou, quase errou! Vamos brincar de pungue-pungue! Ah, eu não quero brincar de pungue-pungue com você não, Mutano, você tá muito... Ah, papai, por favor! Você tá muito desobediente, viu? Você vai ter que ficar de castigo, já pra casa! Olha aqui, ó, já pra casa que eu tô em casa, pai! Olha aqui que o bebê, o meu herê me pressou! Ih-há! Lançadores de teia? Isso, e agora eu tô aqui em cima e você não me pega! Ai, droga, bebê, desce logo aqui! Você não pode subir na sacada sem subir pela escada! Tá bom! Pronto, aqui, eu subi aqui e agora eu vou pular na piscina, pai! Não! Ai, papai! Ai, eu machuquei minha perninha! Você tá bem, filho? O que que houve? Ai, caramba! Tá, acho que eu vou ter que ligar pro... Ah, droga! Quer saber? Ah, papai, eu tava brincando! O senhor tinha que ver essa cara de apavorado! Ai, garoto, olha só! Você tá de castigo agora, já pra casa, entra na casa! Você não vai fugir daqui! Vai, vai, já pra casa! Ai, pai, quer saber! Tá bom, tá bom! Tá bom! Eu, 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 eu me rendo, papai, eu me rendo! Vai se render mesmo? Então entra logo pra casa e vai ficar seguro lá dentro, porque você só tá fazendo besteira aqui fora! Pode, pai, pode! Tá bom! É o quê? Tá bom! Hã? Onde você tirou essa moto? Tá bom, tá bom! Eu vou embora! Eu tirei do meu nariz! Não, 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 não! Pega essa bicicleta aí! Volta aqui, garoto, não! Ai, droga! Vai se, vai, vai, vai sim! Vai, vai, vai se tratar, garota! Ai, droga, eu perdi o meu filho! É, pessoal, eu acho que o Mutano, ele não se deu muito bem com o seu filhinho bebê Mutano, porque ele também é uma praguinha, né? Vocês puderam ver aí que ele só faz besteiras aqui pelo mundo do GTA V e não obedece os seus pais. Então é isso que acontece, ele acabou fugindo de casa e agora a Ravena vai cair em cima do Mutano e vai brigar muito com ele e eu tô até com pena desse Mutano, né, velho? Então eu acho que ele vai ter que bolar uma estratégia ou encontrar algum outro personagem aqui do canal Brick Games, da Gasta Gang, pra conseguir, conseguir um rastreador pra encontrar o bebê Mutano, que é o seu filho. Então bora acompanhar pra ver se ele vai conseguir recuperar o seu filho agora. Ai, droga! Tá, tá, eu acho que eu vou ter que ligar pro meu contato secreto. Aquele agente super secreto da máfia russa. O Pato Marcelo Rossi! Pato, você tá numa festa, Pato? Tô ouvindo o somzão aqui, rapaz! Que isso, moleque! Ô, Pato, eu preciso da sua ajuda aqui em Petrópolis, cara! Papai tá chegando em Petrópolis pra fazer investimentos! Pega a marginal, todo levou aqui! Flash, muito flash, faz a pose! Lembro que eu vou... Vai ficar, ô! O Pato chegou aí na frente da sua casa! Cadê? Pato! Cadê o Pato, mano? Calma aí, fechei esse telefone. Cadê? Tô de evoque, pai! Que isso, o Pato chegou de evoque, mané! Que isso! Não, é melhor de todas! E eu trouxe aqui um negocinho aqui, eu tô vendo esse dispositivo na minha morra, rapaz! Tô, tô vendo esse dispositivo, seu Pato. Eu comprei aqui pra saber o evaluation das coisas. O evaluation dessa bicicleta, que ela pode vender pra gente, É zero reais, porque ela é uma porcaria! Tá bom, olha só, Pato. Eu tô em apuros, cara. Eu preciso muito da sua ajuda pra poder recuperar o meu filho bebê mutano. E ela detecta também quando as pessoas estão com medo. Você tá com medo de alguém, né? Eu tô com medo da Ravena. Com certeza ela vai acabar com o mutano. Vamos encontrar seu filho, então? O que você acha? Bora! Isso aí consegue detectar capetinhas pequenas também? Consegue sim, ó. Pi, 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 pi. É, ele não tá por aqui, não, rapaz. Vai dirigindo a minha evoke, vai. Nossa, eu nunca tinha dirigido uma evoke. Irado! Mas você tá sentindo que vai ter pri... Ah! Faz isso com ele, rapaz! Droga. Você tá sentindo por um vidro à frente, cara. Ei, você tá sabendo que você vai ter que pagar por esse trabalho, né? Ai, quanto que é? Esse trabalho aqui, você vai ter que me deixar em passe limpo na delegacia. Ah, tá bom. Depois eu te libero lá na delegacia, já que eu tô trabalhando por lá. Tá, como é que tá o bip aí? Tá pitando? Como é que tá? O bebê tá por perto? Ai! Ai! Esse é o bip novo. Ai! 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 Ele tá por aqui, ele tá por aqui! Eu vou pegar ele! Vamos daqui, bebê! Bebê! Cadê o bebê? Ah! Achei! Aqui! Cadê ele? Achei! Cadê o bebê? Eu não tô achando. Caramba! Pato! Mutano! Era você o tempo todo com o seu superpoder! Papai! Estava te enganando! Quer ver? Eu tenho teu negócio aqui, ó! Que loucura! Galera, pra quem não sabe qual é o poder do Mutano, ele tem o poder de se transformar em qualquer animal da face da Terra. E aquele nosso filho Mutaninho se transformou no pato pra enganar nós mesmos. Então, no final das contas, a gente tava o tempo todo junto com o pato, velho. Então, vambora ver isso daí! Enfim, galera, conseguimos salvar o G e salvamos o nosso bebezinho que era um fugitivo. Eu espero que vocês tenham curtido a brincadeira de hoje. Se vocês gostaram, deixem seu joinha e até a próxima. Valeu, falou e fui!